Ontem, domingo, por volta às sete horas, a polícia militar recebeu vários chamados através de 190, que tinha várias pessoas em torno de um estabelecimento comercial ali, aproximadamente 300 pessoas estavam causando ogazarras, desordens e causando problema social naquele local, inclusive com obstrução da via pública, devido a grande quantidade de agentes e sem a devida organização. A polícia militar, como direito constitucional, de garantir a paz social, deslocou o teu local para atender as chamadas que haviam sido registradas, deparou-lhe com aproximadamente 300 pessoas, na sua maioria, fazendo uso de bebida alcoólica. A rua estava tomada, inclusive várias cadeiras e mesas na porta do estabelecimento e do outro lado, ao lado, por bombeiro. Era um evento, grande quantidade de pessoas, sem nenhum controle. A polícia militar, em primeiro momento, fez o primeiro contato, através de verbalização, tentou resolver de maneira mais pacífica. Infelizmente, algumas pessoas começaram a insultar as outras pessoas para não obedecer as ordens policiais, inclusive tentando agredir os policiais que ali estavam. Nesse momento, houve um aumento diferenciado da força, que, de acordo com nossos cadernos doutrinários, nesse momento, há uma evolução da forma de agir da polícia militar. Foi feito um emprego de força física, para conter, principalmente, três autores que resistiam à ordem policial. Esses autores, inclusive, foram presos, foram presos por crimes de desobediência e resistência física. Após ser encaminhados, encaminhados ao grão-socorro, foram levados para fazer o registro do boletim, referente ao fato ocorrido. A rua estava tomada, não tinha como passar os veículos na via pública. Logo, o estabelecimento é o lado do bombeiro, onde funciona o prédio do SAMU do Corpo Bombeiro. E aquela grande quantidade de pessoas, naquela desordem social, poderia até trazer prejuízos para o atendimento de emergência dessas instituições, do bombeiro e SAMU, devido à quantidade de gente esparramada na rua ali, e a maioria delas fazia muito bebida alcoólica. Com certeza, trazia um prejuízo, sim. Ontem foram várias reclamações, várias reclamações porque não foi um evento programado. Então, o proprietário não tinha controle do que ele havia no momento. Um bar, naquela situação, naquele porte, uns portos, 300 pessoas ali, tomaram a rua. Infelizmente, infelizmente, teve que ter intervenção policial, porque teve reclamações. É o seguinte, no histórico, a gente verificou que uma senhora, no momento do multo lá, que acho que é a genitura de um dos autores resistente, essa senhora chegou a cair, chegou a se machucar, ela foi interpelada, se gostaria de ter atendimento médico, ela recusou-se. No entanto, o comando da Polícia Militar orienta, se tiver alguma pessoa, que queira fazer uma reclamação, que sentiu que houve algum excesso por parte da ação policial, o quartel está aberto para fazer a audição dessa pessoa. Perfeito? Mas providência, se houve ou não excesso por parte dos nossos policiais. Perfeito? Se tivesse alguma, efetuar alguma busca, alguma coisa nesse sentido, com certeza seria acionada uma policia com policial militar no local. Beleza! Beleza! Obrigado.